Eu fui vereador e eu votei na Câmara. Que nem eu falei pra você, o Imposto da Indústria e a Previsão, que eles abaixaram de 0,30 para 0,18. Eu votei contra e denunciei no jornal, na rádio, que o grupo votou até fazendo a Câmara Municipal, os vereadores fazendo, eles abaixaram o imposto para o grupo pagar, aumentando para a população pagar. Porque quanto menos a Votorantim pagasse de imposto, mais a cidade tem que pagar para manter a cidade, não é isso? E quando eles abaixaram de 0,30 para 0,18, eu denunciei pela imprensa, denunciei pela imprensa escrita e falada. E o gerente da Votorantim, o senhor Matias Janola, me chamou lá no escritório um dia. Eu estava trabalhando na fundição, chegou uma chefe e falou, Ô Luizão, o Matias Cavala, coceira no escritório. Eu peguei e fui lá. Fui lá, cheguei lá, entrei, me apresentei e mandou entrar. Entra, entrei, me apresentei e falei, o que o senhor quer de mim? Eu vou, quero que você passe do meu lado. Falei, o senhor quer que eu passe do seu lado? Trocando o quê? Eu tenho o meu idealismo, eu tenho o meu grupo, eu tenho os meus pontos, meus pontos de vista, meus pontos que eu defendo. Que não bate com o senhor. O senhor defende uma coisa, eu defendo outra. E não vai dar certo a gente junto. Ah, esqueça isso, passe para o nosso lado. Passe para o meu lado. Que eu dou faculdade para as suas duas filhas até se formarem. No que elas quiserem. Eu dou um carro para você, não novo, usado, mas um carro bom, novo. Para você passar do nosso lado. E dou o dinheiro por cima. Porque você está ferindo o interesse do grupo controlante na região. Com essa sua declaração pela imprensa escrita e falada. Falei, Matias, o senhor já tem sete puxa saco? O que é mais um? Ele falou, sete não vale um, quero você. É você que me interessa. Falei, só que o senhor não vai ter. O senhor quer, mas o senhor não vai ter. Porque eu não estou ouvindo. Eu tenho o meu idealismo, eu tenho o meu ponto de vista, que não bate com o seu. Portanto, nós não vamos fazer vida juntos. Tá logo, passou bem. Passou um mês, tornou a chamar. Ofereceu outra vez a sacudada para as minhas filhas. Ofereceu o carro, ofereceu o dinheiro. E afaleceu a casa fora da vila para ir morar. Eu não quis. Eu fui embora. Eu fui trabalhar. Chamou a terceira vez. Cheguei lá, falei para mim. Moço, o senhor faz que é meu durinho mesmo. Mas nessa vida, a gente se compra tudo. Não esqueça disso. Tudo tem preço. E oferecer mais um pouco. Eu dou a faculdade para as suas duas filhas até se formarem. Dou uma casa fora da vila. Dou um carro. Dou uma gaita boa, boa mesmo por cima. E aí dou um carro. Para você passar para o nosso lado, passar de ferro, o grupo não garantia. Porque a gente, com dinheiro, compra qualquer coisa. compra de um quilo de carne até 50 quilos de carne, chega no açougue. Chega no supermercado, enche um, dois, dez carrinhos de compra. Só tem dinheiro. Chega aí numa loja, compra um terno, dois, dez ternos. Só tem dinheiro. Você não quer essas coisas? Foi o que era, mas não assim, me vendendo. Olha, moço, com dinheiro, a gente tem qualquer coisa. Eu estou oferecendo para você e você não quer. Olha só, Matias, me dá um tempinho. Ele falou, pode falar. Quando eu cheguei aqui, o senhor falou que com dinheiro a gente compra desde costela até filé mignon. Quilo, dez, cinquenta, cem quilos. Só tem dinheiro, não é verdade? Eu falei, e é verdade. Falei, não é verdade. Eu estava com uma blusinha velha, sabe? Minha, minha, não estou gostida. Aqui é blusinha assim. Eu falei, olha, o senhor está vendo essa carne aqui? Essa carne aqui é de brasileiro. Deus me deu, é minha. E não está vendo. O senhor pode comprar toda a carne do mundo, mas essa o senhor não compra. Passar bem. Peguei e fui trabalhar. Aí ele ficou louco, né, filha? Aí começou a me denunciar no dopes. Como agitador, comunista e subversivo. E me pôr na cadeia, né? Começo a me perseguir. Aí eu passei mal, viu? Fui para o dopes quatro vezes. Eu sei o que eu passei lá. Fui perseguida. Eu morava na Barra da Funda, que é tempo. Iam bater na minha janela de noite, da petrada na janela de noite. Eu sofri bem, viu? Eu sei o que eu passei. Mas não me vende. Eu não me arrependo. Minhas filhas não se formaram em nada, porque eu não pude pagar estudo para eles. Também não quis me vender para ganhar estudo. Eu não se formaram. Estou aqui. Estou cá na minha vida. A Eder foi um... Para mim, ele foi um péssimo a gereta, né? A fábrica montava tudo. Montava as barraquinhas, e tinha os festeiros, né? Era tradição já. Vinha muita gente para o Votorantim, vinha para o Sorocaba inteiro, ia na festa lá. Mas a nossa festa junina é muito famosa, tem quase 90 anos, né? Tem 86 anos de existência. O que a única coisa que tinha aqui naquele tempo era a famosa festa de São João, que era lá. Então, chegar naquela festa de São João, é uma loucura. Uma praça pequena, montoeira de gente, aquela queima de fogo, né? Eu lembro até do tempo, porque naquele tempo não tinha esses espetáculos filhotécnicos que tem hoje, modernos, tudo longe, né? Aquele tempo se resumia naqueles rosões de varetas, você lembra? Eu lembro que tinha um senhor aí da Votorantim, um antigo funcionário, essa parte ficava a cargo dele. Então, ele ficava andando pela festa, cheio de rosões, assim, né? Em determinado momento, assim, ele ia sendo deslocidado. Eu tinha medo daquilo, né? Naquele tempo, a festa junina era nesse largo aí, frente da igreja, sabe? As barraquinhas eram naquela rua. Mas era mais aconchegante, sabe? E era uma festa realmente religiosa, entendeu? A pessoa fazia com aquele amor, com a devoção. E outro detalhe que chamava a atenção, tinha um tablado grande, sabe? Que era maior que o Quiluxo da época. Então, tinha o conjuntinho de cereça ali do lado, na festa junina, e ficava tocando ali, todo mundo dançava, entendeu? As festas juninas, antigamente, eram festas da igreja. Ele é um mastro com os três santos, São Antônio, São João e São Pedro. E aí O que é isso? Porque Votorantim era uma cidade muito religiosa. Quando eu cheguei aqui no ramo evangélico, você tinha as igrejas, mais as chamadas igrejas tradicionais. Você tinha 44 anos, você tinha presbiteriana, a nossa presbiteriana independente, aí veio a igreja batista, a igreja assembleia de Deus, que está há bastante tempo aqui, e conquistamos cristã no Brasil, 5 ou 6. Tem espírita, tinha até uma tia minha, que manda papai, ela tem um centro espírita. Ela, proporcionalmente, tem um alto índice de pessoas evangélicas, isso já há anos. Presbiteriana, daquela igreja aí de Votorantim, a primeira igreja. Foi meu avô que deu o terreno, meu avô que mandou construir. Acho que na década de 50, a fábrica fez o hospital Santo Antônio, e para manter o hospital, eles trouxeram essa ordem da Itália, a Consolata. E daí vieram os padres da Consolata, o primeiro padre que veio foi o padre Lívio, mas naquele tempo não, não podia entrar na igreja de calça comprida. As mulheres tinham que entrar sempre de manga, manguinha, roupa de manga e saia. Ah, no amor, tinha que falar com os pais, né? Os seus pais autorizassem, namoravam, se não, namoravam. A paquera não era que nem agora, não. Era muito séria, sabe? Agora, se fosse que nem agora, era melhor ainda. Foi que agora, primeiro, era muito séria. O pai dela trabalha no falecimento. Um dia ele viu nós passeando na bolacha lá, namorando, e ela falou, quem é aquele rapaz que tá namorando? Ela falou, ele disse, ele tem que vir falar comigo. Fui lá, ele já queria marcar o casamento. Naquele tempo antigo, os homens vinham de um lado e as mulheres do outro, assim, pra conhecer, nem quem a gente escolhia. E naquele tempo, na praça, os moços andavam assim e as moças andavam assim, pra encontrar, certo? Naquela época fazia, foi só que a gente era molecão, sabe o que era o traje da gente? Era uma camisinha de flanela e uma paigatinha no pé. Nem sapato, aquele tempo não tinha pra comprar dinheiro. A brincadeira que nós tínhamos é nadar no ribeirão que tinha ali, que existe até hoje. Era uma vida mais dinâmica e mais saudável. Fazer bola de pano, de meia, e jogar na rua. É isso que era o nosso divertimento. Eu lembrei, moleque, eu perdi a unha do pé pra fazer bonita pras meninas. Praticamente era isso, caçar passarinho, pescar e jogar futebol. E sabe, no cinema. 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 O que eu mais gostava era o cinema. Era a única diversão que existia aqui em Votorantim, era o cinema. Era o ponto de encontro do povo aqui de Votorantim. Antigamente tinha um cinema na Barra Funda. Eu me lembro desse cinema da Barra Funda também. Que era um cinema, já na época do cinema, mudo. Que tinha uma orquestra, uma pianista e tinha uns músicos que tocavam enquanto passava o filme. Porque os filmes eram mudos, né? E aí E aí E aí E aí E aí Música Frequentei quando era aqui em cima, que era mudo Depois passou lá, onde é o clube agora Inaugurou com um filme chamado Noite Sonhamos O Caracocorna Wilde, que foi um filme muito interessante sobre a vida de Chopin Nós tínhamos o Beranger, Francisco Beranger, que era o nosso administrador lá do cinema, o gerente Nossa, ele era ótimo, cuidava muito bem, o cinema era muito limpinho O Beranger que tomava conta durante muitos anos Porque comia o minguim e pisava em cima, pra fazer barulho E o Beranger vinha e tirava pras orelhas O Beranger suspendia, aquele que fazia bagunça Aquele que fazia bagunça E tinha sempre os malandrinhos, mas era uma malandragem deliciosa Ele pegava no pé, ia, os namorados lá se beijavam, ele ia lá com o farol E tirava fora, ficava bravo, só lembro Ele era em México pra isso, sabe? Não podia pôr a mão assim, não podia dar um beijinho no cinema, não podia Não podia, porque o Beranger tirava fora Gritavam e ele tirava fora, deixava suspenso Depois ele nos via e deixava entrar outra vez Ah, ele trabalhava na fábrica E lá, onde era a creche de primeiro, era o cinema, sabe? E ele, lá, ele via quando vinha um viajante de firme E ele ficava ali olhando, sabe? E dali ele pegou Ele pegou a maneira de funcionar E gostou, viu? Eu acho que todo o pessoal do meu tempo, da minha geração Nunca deve esquecer do cine do Dr. Antin O cine minha passava cada filminha ruim Geralmente filme mexicano, sabe? Ah, passava aquele filme do Mazaropi O Gordo e o Magro Quando passava um filme do Mazaropi aqui Era coqueluche, formavam filas extensas aqui do Dr. Antin Pra assistir um filme O pessoal gostava muito Era quando passava o filme do Mazaropi Aquilo dava enchente no cinema Quando eu passava o filme do Mazaropi Era fazer a fila Inclusive, ele, às vezes, acompanhava a fita E vinha junto E eu me lembro um dia que eu tava de porteiro no cinema Pegando as entradas, as pessoas que entravam, né? Daqui a pouco eu vi um senhor que vinha subindo Uma pessoa que vinha subindo E vinha andando meio assim Tipo jegue, tipo caipira e tal Olhei meio de longe e falei Ué, parece que é o Mazaropi, aquele homem E ele veio quando chegou perto Era o Mazaropi Ele veio, ele foi condecorado, né? Com bastante alegria E quem veio também foi o Roberto Carlos O cinema funcionou até meados de 1972 Quando começou realmente o apogeu da televisão Que carro é esse? Este é um Vox Garbo Temos 15 para dar a você Basta que você faça uma compra em qualquer das 14 lojas Garbo Mesmo que seja um lenço ou uma gravata Você nem imagina as coisas que podem acontecer Quando você sair com a nossa roupa e um Vox Garbo Nem imagina